Assim que a gente começa, rapaziada, tudo bem? Como é que estamos? Mais um Era Uma Vez no Oeste também, imagens! A gente fica muito feliz de poder entregar de diversas maneiras possíveis, né? Pra todos vocês, e a gente tá junto com a Morada dos Câneos. A Morada dos Câneos nos patrocina aqui no Era Uma Vez no Oeste, este hotel 25 estrelas que fica em Praia Grande, município do interior de Santa Catarina, pertinho dos Câneos, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Fica no lado catarinense, como eu falei aqui, fica no interior de Praia Grande, fica pertinho de Torres e simplesmente é o que a gente pede, né? 400 mil seguidores no Instagram, procura lá por Morada dos Câneos, você vai ver a beleza do lugar, a beleza da natureza, a beleza dos quartos, tudo que você pode fazer por lá e detalhe, não há mais local, não há mais final de semana, não há mais dias para você agendar em 2020. Já marque pra 2021 de tão procurado e de tão bela que é a Morada dos Câneos. Um beijo pra vocês e um beijo pra vocês dois. Mago Lima e Daniel Escola, sejam bem-vindos a mais um Era Uma Vez no Oeste. Como estão? Tudo bem, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Primeiro eu quero fazer um meia-culpa aqui, o programa só não saiu ontem por minha causa. Não, não precisa fazer isso. E aí eu resolvi, putz, eu fiquei me penitenciando aqui, cara, confesso. O que tu fez daí pra se penitenciar? Não, eu tô lamentando aqui, eu tô lamentando aqui, né? Chicotadas nas costas? É, chicotadas nas costas. Tipo aquele gordinho, aquele gordinho do O Nome da Rosa, lembra? É. Sim. É. Aliás, aquele gordinho tem papel importante no final do livro, né? É com ele que a gente descobre por que que estavam morrendo, lembra? Será que é spoiler falar por que que estavam morrendo os caras do O Nome da Rosa? É filha da mãe, né? É filha da mãe. Não, acho que é filha da mãe. É, não, mas é filha da mãe. Vai ter uma criança que vai ver, Marcão. Ninguém te contou o final de Cidadão Kane num podcast na década de 80. Ninguém te contou. Não, é podcast não, mas é, sei lá, cadenas de cultura, conversa e tal. É, mas alguém me contou, cara. Não te forçava. Eu sabia o final. Não te forçava, não foi de surpresa. Não, vamos ali ouvir o Era uma vez mais, daqui a pouco, toma. Cidadão Kane acaba assim, né? Então vamos guardar esse segredo, né? Por que que as pessoas estão morrendo naquele mosteiro? É uma sacada. É uma sacada. É uma sacada. É uma sacada. Bom, a gente tá de novo de volta à série. Pra quem não sabe, chegou mais tarde, já que nós temos mais de 100 episódios. Isso aqui começou porque a gente olha uma série que não existe em streaming no Brasil, então você pode piratear, porque também não há venda aí em DVD. O nome da série é The West Wing, ela é do Aaron Sorkin. E a gente voltou, né? Com a pandemia a gente tinha parado. E agora a gente voltou, como a gente tem dois programas por semana. Um deles a gente olha e comenta a série, mas não se assuste, você não precisa estar vendo a série, porque a gente traz os assuntos principais da série pra cá. A série é uma série da equipe que cerca o presidente americano, um presidente democrata e todos os perrengues que tem. O Aaron Sorkin escreve muito bem, é uma das maiores séries que já existiram. E a gente fica muito feliz também de poder estar falando com ela. E hoje é dia de falar sobre a série. A gente chegou no penúltimo episódio da terceira temporada. São sete temporadas. E a gente vai acompanhando a série aqui porque a gente se diverte com ela. E vai gravando o The West Wing. Desculpa. O The West Wing. O Era Uma Vez No West. Tem um ouvinte nosso, tem um ouvinte nosso lá na cidade de Deerfield Beach, na Flórida. E ele lembrou da gente porque ele foi fazer umas compras e aí a capa da revista, essas revistas de guia, entretenimento. Entertainment Week. Não, não é a Entertainment Week, é só Entertainment. The Ultimate Guide to the West Wing. E ele, como é um ano, é uma edição especial do ano eleitoral. E ele mandou, ele disse, ah, olha só. Lembrei dos amigos. Que legal. Isso é um público qualquer em Deerfield Beach, em Flórida. E cara, como essa série ainda tá, como essa série ainda é presente, né, na vida americana. Ela é uma obra, né, os assuntos dela tem tudo a ver com o que acontece hoje na escola. É muito... Aliás, esse episódio tem cenas espetaculares. A virada da relação, né, do Josh, que é um dos principais personagens com a namorada dele, que tá... Que ela comanda algumas entidades feministas com participação no governo, assim, né. Não é só uma... Ela é uma lobista, né. É, uma lobista. Ela representa entidades que fazem lobby pelo interesse. Exatamente. O que é, o que é, o que é... Nos Estados Unidos é liberado, né. Muito legal, né. Hollywood, São Paulo. Washington é uma cidade disso. Tem uma coisa que permeia, assim, quase todas as séries políticas, né. Essa aí é a reforma da Previdência. De novo, tem uma discussão sobre reforma da Previdência, né. E tu vê como é que eles estão negociando, né. Eles estão negociando a reforma da Previdência. O velho... Tudo bem, eu concedo aqui, eu te dou o voto ali, mas eu preciso que tu inclua isso na reforma pra ganhar aprovação. Então, quando a gente fala em negociar, não toma lá da cá, mas negociar é um pouco disso, né. A gente tá em discussão aqui com uma reforma administrativa no Brasil, né. E sempre com dinheiro, né, escola. É sempre com dinheiro, né. Que é, tipo assim, o deputado quer... Não, eu até acho que é legal a reforma da Previdência. É importante pros Estados Unidos. Mas vamos aproveitar, então, que vocês estão distribuindo dinheiro aí. Vamos melhorar uma questão, sei lá, do Maine, sabe. Ou vamos botar dinheiro... Ou vamos botar dinheiro nas campanhas pelo casamento, que é uma bandeira republicana. Aliás, que é uma coisa interessante, né, porque aparentemente é um assunto não assunto, mas na hora que a mulher abre a boca pra falar do assunto, o assunto vira assunto. Vira assunto. Fazer só pro roteiro, né, pro redação, né, pro ponto de vista. Mas é que eles têm um termo que é incentives. São os marriage incentives, que os republicanos querem, né. E, cara, a princípio ela tá ok, né. Beleza? Ela fica muito putaça. E daí vira um assunto, cara, eu não... Não entendi a briga ali, do ponto de vista dela. Porque, olha só, a namorada do George, ela fica putaça pelos marriage incentives, que são republicanos e que forçam, na cabeça dela, casais que não deveriam ficar casados a casar, porque ele dá bônus pra mulheres solteiras se ela casar com o pai do filho dela, se ela estiver sob o welfare state, tá. E daí ela começa a derrubar. Imediatamente ela, let's suit up. Ela começa a ligar pra todo mundo e tal. Não, vamos derrubar e tal. E ela começa a se aliar com republicanos pra derrotar, indo pelo lado contrário. Cara, assim, eu entendo a questão da crise no roteiro de um episódio, tá. Mas pareceu tão fora de personagem pra ela. Porque ela começa a... O extremo é foda, né. Porque ela saindo do extremo, ela começa a ir pro outro extremo. E ela se alia com pessoas que ela não deveria se aliar. Nunca, jamais. E ele fala isso pra ela. E ela continua cega. Ela tem um feminismo cego. Mas ela tem uma boa argumentação, né. Ela disse que não tem que ter dinheiro... É maravilhoso. Não tem que ter dinheiro do governo pra mulheres continuarem com as pessoas que elas não querem. E aí coloca os liberais numa... Exatamente. No final das contas, ela tem razão. O Jorge pergunta assim... Ué, mas os liberais... Como é que os liberais ficam? São tão liberais que querem a intervenção do Estado dando dinheiro pra incentivar as pessoas a casarem. É um dilema mesmo, né. Não, não. Mas aí que tá isso. O Estado fica grande demais pra eles. É um baita de um assunto. Porque é o seguinte... Primeira coisa. É verdade. Grupos familiares, famílias bem estruturadas melhoram vários índices do Estado em si. Melhora a saúde, melhora a educação, melhora a segurança. Porque tem estrutura. Um grande problema brasileiro e mundial é a falta de pai. Porque o pai que é o filho da mãe. Na maior parte dos casos. O cara vai lá, aconteceu uma gravidez e o cara disparou. Aquela criança nasce sem um pai. Aí nasce sem ter tanta grana assim. Porque só a mãe trabalha. Aí tem que ficar numa creche. Se não tem creche, fica com a avó. É um problema. Então famílias mais estruturadas, no longo prazo, dão mais pro Estado. Dão mais pra sociedade. Mas ao mesmo tempo... Posso te dar um exemplo? Uma mulher ganhe dinheiro governamental pra estar ainda com o cara. Ou seja, ela não quer ficar com o cara. Mas ela tá ali por causa da grana. Também é uma coisa ruim. Mas ao mesmo tempo também tem uma coisa boa pro Estado. É uma coisa meio torta. No final das contas eu tô com ela, tá? Nessa questão aí. Lá no final, se eu tivesse que votar, eu tô ali com ela. Eu não. Não, sabe o quê? Porque não é obrigatório. É incentivo. É economia e behaviorista, né? Olha, eu vou te dar um bônus se tu fizer outra coisa. Ela pode negar, né? Ela pode se recusar. Ela não perde o dinheiro oficial dela. Eu vou dar dois exemplos, tá? O Potter tocou num ponto interessante aqui. É o seguinte. O pai é o filho da puta, né? E é. Filho de regra. Filho de regra. O pai é o filho da puta. E é. E é verdade. Eu muito fiz reportagem em presídio, tá? E, puta, chegou um momento que eu queria entender, assim, não adiantava só ir lá e mostrar, 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 mostrar aquela realidade, facção criminosa, o domínio desse, o domínio daquele, a violência extrema e tal. Chegou um momento que eu tinha que mostrar as raízes daquilo e tinha que retroceder um pouco pra tentar explicar como se chegava até ali. E uma coisa que sempre me saltou os olhos foi a seguinte. Conversa com qualquer bandido. Qualquer bandido. Não qualquer, mas 90%, tá? Mais ou menos, 90%. Pergunta pra ele, assim, cara, me conta sobre a tua família. A única figura que vai faltar ali é a figura do pai. Ele vai contar sobre a mãe, que ama a mãe, que não sei o que, papapá. Ele provavelmente tem uma mulher, tem a mãe do filho dele, ou dos filhos. Ele vai contar o amor pela tia. Ele vai contar, nunca, raramente tem a figura do pai. O pai é uma figura, assim, ou o cara foi abandonado, ou a família era completamente desestruturada. O pai nunca teve presente, nunca teve presente. E eu me lembro de um dia dos pais, fazer uma reportagem sobre isso, e quem mais ia ao presídio no dia dos pais era a mãe. Porque o dia dos pais é um domingo, e o domingo é o dia de visitas. Então, normalmente tem. E ali se celebrava, quando se celebrava, quando, pelo menos nas vezes que eu pude ver isso, sete, oito, nove anos atrás, dez anos atrás, era o dia dos pais do cara que tava ali, não do cara que tava fora. raramente, raro, muito raro, tu vê um pai visitando o filho na cadeia. Muito raro. O que, por outro lado, eu já vi, é pai e filho na mesma cela. Eu já vi isso, já vi mais de uma vez, pai e filho na mesma cela. Então, de fato, é um problema, assim, a desestruturação familiar é um grande problema. E é uma pauta, só, só, rapidinho, escola, e é uma pauta muito mais da, agora não vou usar exageros, tá, mas vou colocar como esquerda e direita, a família é uma pauta de direita, né, que, obviamente, o exagero em cima disso, né, atrapalha, de alguma maneira. Mas eu acho que, Potter, existe um estigma... Mas como formação social é legal, é uma coisa interessante. Não, mas eu acho que existe um estigma, vamos lá, vou ter cuidado até que eu coloco. Então, existe um estigma consolidado pela extrema direita conservadora e pela esquerda tradicional de que a família é uma pauta de direita, que a família é uma pauta, porque ela está muito relacionada à questão religiosa. E vamos ser sinceros, nós aqui somos quase, quase ateus aqui, tá, nós três, tá, quase ateus. Para todos os efeitos, para efeitos críticos, né. Não, eu sou agnóstico. Para efeito crítico, nós somos agnóstico. É, vamos deixar por baixo quase, todo mundo aqui é quase ateu. Então, todo mundo aqui tem uma posição, digamos assim, mais aberta, mais liberal, mais progressista, mais... Mais neutra também, né. Mais neutra, né, mais equilibrada, que consegue ponderar sob vários aspectos. Então, nós, de certa forma, temos tranquilidade para falar. Então, eu vou afirmar o seguinte, a família é uma pauta, foi estigmatizada com a família, como uma pauta de direita, mas ela é uma pauta super importante. E eu passei a ver isso ao longo dos anos, principalmente trabalhando com esse tema da segurança pública. Tu desestruturar uma família, tu começa a corroer os laços que existem afetivos, de amor, de atenção, de... de tudo. A estruturação de uma família não é só o casal perfeitinho, o pai, a mãe, os filhos, é tudo certinho. E por baixo dos planos tem um conflito. Não é só isso. A família é importante para várias coisas. Para a criação das crianças, para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico da família. Para tudo. A estruturação familiar é uma pauta super importante no Brasil. Veja, no Brasil, até a discussão... No Brasil, não, mas de um modo geral, até a discussão sobre o controle de natalidade é importante. E o controle de natalidade é um bicho de sete cabeças para a esquerda. E é um bicho de sete cabeças para os liberais também. Porque como é que tu vai deixar o Estado interferir na forma como tu decide quantos filhos tu vai ter, por exemplo? Ou como tu quer conceber a tua família? E não interessa o que vai acontecer ali na frente. Sabe, o controle de natalidade, se fosse um país mais organizado, mais sério aqui no Brasil, por que é necessário? Porque a gente vê o que acontece, cara. É só ir na periferia. Muitas vezes não precisa nem ir na periferia. Aqui é a 600 metros da minha casa, na Vila Cruzeiro. Para ver o que acontece. Famílias desestruturadas, uma mãe desesperada para tentar criar cinco, seis filhos, muitas vezes. Não caberia uma discussão pesada. De pais diferentes, né? De pais diferentes, claro. E é uma pena que tenha sido estigmatizada. Claro! Uma pena mesmo. Como quase todas as discussões são estigmatizadas. E deixa eu contar uma outra história para aqueles que são avessos a programas sociais. E eu acho que tem programas sociais que precisam ser, são absurdos, e tem programas sociais muito interessantes. Tem um programa social num país chamado Inglaterra, que já passou pela mão, mais tempo pela mão, eu não sei se mais tempo pela mão dos conservadores, dos trabalhistas, mas até os governos trabalhistas foram, de certa forma, muito liberais, como o governo do Tony Blair, que foi reformista. E mesmo assim, lá existe algo chamado... Eu não vou lembrar o nome, a sigla exatamente. Sabe quanto tem no fundo da memória, assim, a sigla? Mas tem uma sigla para um programa que é o seguinte. Mulher solteira, que não casou, teve filho. Ela é praticamente sustentada pelo governo durante dois anos. Durante dois anos, ela recebe um bônus para ajudar a sustentar o filho dela. Porque o governo não pode abandonar uma mãe que não tem... Que fez um filho e não tem estrutura familiar. E não tem um marido para sair para trabalhar. Ou ela não consegue emprego. Ou ela tem dificuldade. Então, durante dois anos, mãe solteira na Inglaterra ganha um bônus. A criança, até os dois anos, é praticamente sustentada pelo governo. Para não deixar desassistida, né? O Brasil, se construísse creche e presídio, daria um salto. Daria um salto. É uma telinha boa. Se tratasse... A educação infantil no Brasil, a educação infantil pública no Brasil, de maneira geral, é uma tragédia. É uma tragédia. Gente, nós aqui todos mandamos, ou mandávamos até o início da pandemia, os nossos filhos para escolinhas infantis. E sem escolinha infantil, meu Deus, como é que... Eu fico pensando como é que... O creche dá liberdade para a mãe trabalhar, para a mãe poder render, pensar, tirar a cabeça, para a criança socializar. E o presídio não é mais um território estatal, né? Há muito tempo, né? Há muito tempo os presídios brasileiros são territórios de terceiros, são territórios de gangue, são territórios de grandes organizações criminosas. Eu acho que tu fosse para o lado do privado, né? Não, 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 não. Eu não digo assim, o presídio é afastar o perigo da sociedade, reeducar e fazer com que essa pessoa volte mais firme e forte, né? Depois de cometer um erro, dependendo do tamanho do erro dela, né? Só que o cara fez uma coisa com quase nada, roubou um supermercado, largou o cara lá, porque o cara não tem nenhuma proteção judicial. Essa pessoa entra lá e aí encosta uma entidade do crime e fala assim, cara, é o seguinte, a gente sabe que a dona Germana sai todo dia de manhã lá e a gente quer que ela dê 100 reais para a gente. Vai passar lá o Fábio Henrique todo dia 4 lá para pegar e o teu primo, o Luiz Fernando, ele vai começar a fazer umas entregas para nós, tá? E aí aqui tu tá garantido aqui com a gente. Tô pegando um mínimo exemplo, né? Tipo assim, tu arruma os presídios brasileiros, porque os caras falam, porque os exagerados, tem que socar todo mundo lá, o Brasil prende pra cacete. É um dos países do mundo que mais prende. Prende muito o Brasil. Mas prende mal, né? E prende mal. O presídio é muito ruim e tal. Não, e coloca num lugar terrível que a pessoa piora. Tem mais preso que lugar no presídio, tal. Não, e essa historinha, mas aí fala isso para um esquerdista. É não, isso aí. E fala da creche. É um crime. Não fala o contrário. Não, 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 desculpa, desculpa. Fala de um bom presídio para um direitista e fala de uma boa creche. Não, é o contrário. É, exatamente. Tô perdido nessa linha de raciocínio, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eu tô fazendo uma entrevista. Eu detesto contar, eu não me seguro, né? Mas eu não gosto de contar antes de a coisa estar terminada, porque ela tá no meio ainda. Mas eu tô fazendo uma série de entrevistas com um personagem que eu conheço já há muitos anos. É um personagem que talvez aqui no Rio Grande do Sul é o que mais domine a situação penitenciária do Rio Grande do Sul. Que é o juiz Sidney Brususka. E eu conheço Sidney Brususka há 15 anos já. E eu tô conversando com ele, já fiz algumas entrevistas e pretendo concluir agora, quando eu voltar de férias. Porque pela primeira vez em 23 anos, o juiz Sidney Brususka não vai atuar em presídios. Ele tá deixando a vara de execuções criminais, que é a vara que cuida da fiscalização dos presídios na região metropolitana. E ele tá nessa vara já há 12 anos. E ele lá no interior, quando eu era juiz no interior, cuidava da vara criminal e da fiscalização dos presídios. Então, desde o início da carreira dele como juiz, é a primeira vez que ele não vai atuar em presídios. E ele é o juiz que mais conhece presídio no Rio Grande do Sul, disparado. É o juiz que mais entrou em cadeia, o que mais... Ele conhece preso pelo nome. E ele tem uma linha muito interessante. Muita gente acha que ele é... É engraçado que muita gente acha que ele é garantista. Ele diz que não é. E muita gente acha, os que foram condenados por ele, acham que ele é muito duro. E ele disse, um juiz, na minha posição, como fiscalizador dos presídios, não pode nem ser garantista, nem ser neutro e nem ser muito duro. Porque cada caso é um caso. E ele tem, quando ele acha que quem cometeu crime grave tem que cumprir a pena. Ele não é o juiz de abrir porta de cadeia. E ele é um cara muito sensato. E eu tô conversando com ele porque... E a entrevista vai começar assim... Eu fiz uma série de entrevistas já com ele, vou concilidar numa só. E eu pretendo começar assim. Há 12 anos o senhor me deu uma declaração dizendo o seguinte. Que causou muita polêmica na época. O Estado controla o presídio até a porta. Da porta pra dentro quem controla são os presos, as facções criminosas. Isso deu um furdunço na época. Porque a governadoria da Cruzes não gostou. A superintendência de serviços penitenciários mandou endurecer. Bom, foi um horror. Aí eu perguntei pra ele. Agora, 12 anos depois que o senhor deu essa declaração, O senhor mantém a mesma... Ele disse, sim, e piorou. Infelizmente, nós gastamos muito dinheiro e não resolvemos a questão prisional. E assim, é uma entrevista de fôlego, longa. Ele fala sobre todas as razões que levam à criminalidade. E é aquelas entrevistas que tu para assim pra pensar e tu começa a refletir sobre tudo. E tu muda. É interessante porque tu muda os conceitos. Eu já tinha mudado por conhecer o sistema. Mas é provocativo porque tu começa a pensar nas coisas que... Naquele senso comum que é muito repetido. Aquilo lá de cadeia boa. Ele tem uma tese muito interessante. Aqueles dois pilares que sustentam o senso comum sobre como devem ser as cadeias É o que garantiu o surgimento e o fortalecimento das facções criminosas. Bandido bom é bandido morto. Isso leva pra dentro da cadeia o estigma de que, bom, quem entra na cadeia pode morrer. E aí o que acontece quando o cara entra na cadeia? Ele precisa de proteção. E o que acontece quando ele chega na cadeia? Ele vai comprar a proteção dele. E aí tu começa a criar a facção criminosa. Preso no... Preso bandido bom, bandido morto. E preso em cadeia tem que sofrer mesmo. Aí o cara entra na cadeia e pensa assim Putz, eu tenho que sofrer? Não, eu não vou sofrer. Quanto é que custa eu ficar numa galeria melhor? Quanto é que custa eu ficar com os caras que eu quero ficar? Quanto é que custa? Quanto é que custa dentro da cadeia? Se paga, muitas vezes, não com dinheiro. Não com cartão de crédito, né? Não se paga com cartão de crédito. Se paga com favor, se paga com outro assalto, se paga com outro crime que ele vai cometer quando ele sair da cadeia. A tese dele é muito interessante. Os dois pilares que sustentam o senso comum sobre como deve ser o sistema prisional. Tu pergunta pra qualquer... Ah, como é que... Ah, bandido bom, bandido morto. Esses conceitos são o que sustentam a cadeia da maneira como elas são. Completamente enviesadas. Olha, eu, assim, ó. Não quero vender meu peixe, tá. Mas é uma paulada a entrevista. Impressionante. Impressionante. Triste. Mais coisas do episódio. Eu quero começar... Posso? Desculpa, eu vou falar muito, mas eu quero começar com uma coisa que me saltou os olhos desde o início das primeiras cenas. E eu cheguei a notar aqui, que é o seguinte. como depois do 11 de setembro as séries, de certa forma, começaram a absorver essa luz vermelha que se acendeu sobre os Estados Unidos, né? E como as agências de segurança passaram a ter um papel de protagonista, inclusive no entretenimento, né? Digamos assim, o approach que o entretenimento dá para o tema lavagem de dinheiro, financiamento de ataques terroristas, tortura, escuta telefônica, métodos que se usa para combater o terrorismo. Como isso mudou depois? A série era uma antes do 11 de setembro e a outra completamente diferente dá para ver muito, assim. Porque esse episódio ele gira muito em torno, assim, o Sharif de Kumar vai visitar os Estados Unidos e ele é o cara, segundo as agências de inteligência, que é o cara que está financiando todas as ameaças terroristas sobre os Estados Unidos. Começa a rastrear, rastrear dinheiro, fazer investigação de quais explosivos são usados, começa a tudo fechar. Isso não tinha, vocês não notaram que não tinha antes do 11 de setembro? Não aparecia, simplesmente não era assunto. A série estava acontecendo, estava na segunda temporada? Eu acho que era no início da segunda. É o início da segunda. Na segunda temporada. Até aquele episódio Ismael e... Especial, isso aí. Mas assim, é que a TV inteira foi mais para esse lado, né? Sim, sim. Até hoje. Se você lembrava, nesse ano, estreou 24 horas. Ah! Aquela série. E toda a questão de contra-espionagem em série, ela foi para a direita. 24 horas era da Fox. Tá? Então, toda a série foi para um americano torturando os árabes, os muçulmanos e tal. Então, a série foi... É 24 horas, tá? Ela foi meio que um quebrador de paradigmas. Tudo foi para um lado. Então, o The West Wing também teve que ir para esse lado. Por exemplo, Homeland é uma série muito mais dos anos Obama do que dos anos Bush. Perfeito. Ela é mais cerebral, ela é mais nuances, né? Tem mais nuances na série, tem mais discussão, tu fica na dúvida quem é o bandido, quem é o vilão, às vezes. e é mais... Ela é mais... Ela é mais... Como é que se fala? Quando tu é... Progressista. Quase isso. Não, apoderada, né? Também não. Ela é mais... Quando tem um ideal, idealista, pode ser? Idealista. Ou alguma coisa. Sim. E ela te bota... E aí ela te crava. Ah, não. Porque não sei o que. Toma, então, essa aqui. Ah, não. Porque não sei o que. Ah, não. Toma, então, botia isso aqui. Mas The West Wing também tem isso nesse episódio. Tem. Porque a gente falou do liberalismo, né? Do Josh, da namorada dele. Esse liberalismo não é econômico, né, rapaziada? Quando a gente tá falando que esse liberalismo é o outro liberalismo, né? Não é nada econômico. Mas o Liu e o presidente tem uma discussão meio forte nesse episódio. Porque o presidente, ele é um cara liberal, ele é um economista, mas ele é um católico também. Ele tem o que ele chama de absolutismo moral, né? As morais dele, a moral dele é inabalável. ela não vai nem pro lado nem pro outro. E o Liu falou, cara, deu de sonho. Acabou essa merda. Porque tem, pra mim, a melhor discussão em todo episódio se dá na sala de situação com o Liu, que é o chefe de gabinete do presidente, e o Fitz, que é o chefe do estado maior dele, né? É muito boa. E os dois tem uma discussão que inclusive é o nome do episódio, que é We Killed Yamamoto. Yamamoto era um almirante japonês que foi o responsável pela invasão em Pearl Harbor. Tá? Os Estados Unidos entraram na guerra após Pearl Harbor e ele fala o seguinte, tá? Toda discussão é legal porque ele fala, Liu, eu não lembro mais quando é paz e quando é guerra. Antes era muito fácil de saber e agora não sei mais. Não sei mais, cara. Não sei mais e olha só, se tu listar os melhores caras de guerra no mundo, talvez eu não seja o primeiro, mas eu ando no top five e eu não consigo mais extinguir quando é paz e quando é guerra. E ele fala uma coisa legal porque antigamente não tinha essa coisa de pegar um homem, né? Ele cita a batalha de Agincourt que foi entre francês e inglês. Ele falou, não adianta pegar o William Pitt. Não, nunca foi uma ideia. E ele fala assim, mas na Segunda Guerra Mundial tudo isso mudou e foi a gente que mudou. E o Liu tenta falar do cara que tentou matar o Hitler, né? Tem uma conspiração na Operação... Valquíria. 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 Exatamente. Mas ele fala assim, ah não, tentaram matar o Hitler. Não, não. Não é só o malvado. A gente matou o Yamamoto numa operação chamada Operação Vingança. Sabe como é que foi isso? É um dos episódios mais interessantes e como a espionagem funcionou, como a quebra a quebra de códigos funcionou, o Yamamoto ia fazer uma inspeção numa ilha, acho que era Nova Papua Guiné, uma coisa assim. Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné. E o... Mas na época... Será que era esse? Bom, enfim, na época não sei se era esse o nome, mas tudo bem. Papua Nova Guiné. E o Yamamoto foi de avião pra lá e os americanos que já tinham invadido o Guadacanal interceptaram as conversas de subordinados do Yamamoto falando sobre o roteiro, sobre o que ele ia fazer. E aí os americanos ponderaram o que a gente faz. Era o dilema, a gente intercepta os aviões, a gente tem capacidade pra isso, a gente tem poder pra isso. De um alto... Cara, nós estamos em guerra. Segunda Guerra Mundial. Esse cara é o mentor do Pearl Harbor. Esse cara tem que ser abatido e foi o que aconteceu. E olha a loucura, eu tô vendo aqui agora na internet, tá? Infelizmente isso não tá na minha cabeça. Ele nasceu no dia 4 de abril de 1884, 4 de abril, aniversário do Inter. Eu tô usando uma camisa do Inter. Mas mais do que isso, sabe onde ele estudou? Em Harvard. E a mamãe estudou em Harvard. Sabe quem estudou nos Estados Unidos? Bin Laden. É isso. Fala bem nos Estados Unidos, né? As melhores faculdades estavam lá. Eu tenho um livrinho aqui comigo. Nada como fazer o programa de casa, né? Tenho um livrinho aqui comigo que é a minha enciclopédia de batalhas, as batalhas que mudaram a história. batalhas que mudaram a história. As batalhas que decidiram o sucesso das nações. As batalhas que foram decisivas para o futuro de nações. E tem um episódio, tem um capítulo sobre Angicó. Angicó. Angicó é um pequeno desse tamanho assim, ó. Não pense em outra coisa, tá? É pequenininha só, tá? Pequenininha. Que fica perto de Calé. E o rei Henrique Henrique V queria de qualquer maneira tomar Calé. Calé é um porto que fica do lado francês. E ele foi pra lá com 5.700 homens que já vinham de outras batalhas, estavam cansados, estavam doentes, pra enfrentar um exército francês em 1415 de 27 mil homens. E a estratégia dele funcionou. Inclusive, ele foi um dos poucos reis que pegou a espada e foi pro campo de batalha. Ele, ele foi pro campo de batalha. Ele, 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 ele lutou corpo a corpo. Imagina um rei mas era moda, né? Era moda. A gente, a gente, a gente tá guardado pra falar sobre palavras, né? A gente tem bons links sobre linguagem, o quanto isso interessa. E, e, essa é uma loucura que, que bate, assim, a palavra oligarquia, ela tem um outro sentido, principalmente no Brasil. O sentido original é do cacete. Os oligarcas eram os caras donos das terras, numa época mais feudal, né? Que lutavam pelas suas terras, que defendiam o rei, entre aspas, na batalha. E, às vezes, ganhavam terra por terívola. Com espada, na época não tinha, ainda pólvora, né? É legal. Esses eram os oligarcas. Eles, 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 eles iam pra batalha, né? E só pra, a, corroborar a melhor memória do programa, disparadamente, é, óbvio que o Escola tem razão, né? O avião que estava, o almeirante japonês Yamamoto, ele caiu numa floresta chamada Buin, é, na Pápula Nova Guiné, Pápula Nova Guiné, e quem achou eles, no outro dia, foi uma patrulha australiana, antes dos japoneses chegarem e pegarem o corpo. É interessante falar de Henrique V, né? Porque eles, a parte do problema é que o presidente, que é indo numa apresentação de Guerra das Rosas, que o arcebispo, não sei de onde está montando, que vai ter vários Henriques, que são peças do Shakespeare, né? Shakespeare escreveu uma peça de Henrique V, e tem um filme muito legal do Kenneth Branagh, que é ele mesmo que interpreta o rei, cara, é um baita filme, uma baita peça, e agora, olha só como fecha, né? Porque o Leo Fitz fala um dia, olha, a gente nunca foi atrás de um homem, começamos na Segunda Guerra Mundial, mas, e agora eles querem pegar o Sharif, esse é o nome dele, a ideia toda que fica muito, assim, subentendida e de maneira muito sutil no episódio, que eles querem matar o cara. Olha só, eles nunca, na história, se iam atrás de alguém, né? Mirava, assim, mas tem uma batalha na história em que matar um rei foi crucial, crucial, e foi por acaso, no século XI, o rei inglês não era inglês, ele era um rei dinamarquês, Canuto, o Grande, ele era o rei da Dinamarca e ele conquistou a Inglaterra, e é por isso que o inglês tem tantas palavras de origem nórdicas e não só anglo-saxônicas, e é por isso que a gente fala, às vezes, pork, para se referir à carne de porco, que tem a ver com latim, e eles chamam de ham, em alguns casos, porque vem do nórdico, então tem várias palavras em inglês, são fruto daquela... L-A-N-E, que é... pista. É pista, uma lane é a... Uma via? É uma via, mas é tipo um beco sem saída, tá? Ah, tipo tão específico. Marcão lane, é uma entradinha com umas casas ali, a palavra lane é nórdica, porque vem ainda dos vikings que conquistaram Inglaterra antigamente e montaram seus povoados e ali era lane e ficou... Exatamente. Daí o Canuto, ele era o rei dinamarquês e ele era o rei inglês também. Numa batalha no século XI, ali em 1030, eu acho que em 1033, ele estava no meio da batalha, porque como o Potter falou, eles iam para a guerra, os reis iam para a guerra juntos e ele levou uma flechada no olho aleatória. uma chuva de flechas, uma delas pegou no olho dele, infectou, ele morreu dois anos depois e a Inglaterra pôde se tornar independente. Olha só, cara, o destino de todo um continente foi decidido por causa de uma flecha no olho sem querer, porque ele seria rei, o filho dele seria rei e talvez todo o Reino Unido seria muito mais nórdico hoje do que europeu continental. Isso mudaria a história da humanidade, a história da África, a história do Caribe, a história da Índia. É, não teríamos Shakespeare, teríamos Shakespeare. Hong Kong, mudaria tudo. Aliás, e mudaria a história da música popular brasileira, porque vem daí, Marcos, eu não sabia, aquela grande música brasileira que fala de tanto levar flechadas do teu olhar, do peito até parece, sabe o que? tábua de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. É um grande comunicador, pra cantor é um grande comunicador. Obrigado. Elaine, atravessa, tá? É travessa, me faltou, atravessa. Travessa. O, 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 o Kumar. Eu fiquei pensando, o que é o Kumar na história? O Kumar é o país esse de onde vem o sultão, o irmão do sultão, o Sharif, que é o cara que tá financiando todos os ataques terroristas, tá? O Kumar, pra mim, é uma mistura de Emirados Árabes Unidos com o Iêmen. Desculpa. É uma mistura de Arábia Saudita com o Iêmen. Porque os grandes terroristas que financiaram o 11 de setembro são sauditas e o grande território que eles usaram pra treinar os, e começar a conceber o 11 de setembro foi o Iêmen, que é uma, que é um paizinho desse tamanhinho que fica embaixo da Arábia Saudita e a Arábia Saudita vive bombardeando o Iêmen, tá? E aí eu fiquei, depois desse diálogo entre o Leo e o Fritz, eu fiquei pensando, e o desfecho da história deu razão pro Fritz. Porque o desfecho da história verdadeira, a história como nós conhecemos, como nós a conhecemos, foi o Osama Bin Laden sendo morto num país diferente que é o Paquistão, em que os americanos entraram sem autorização, embora eles estivessem presentes no país com base militar, entraram no país, executaram um homem que estava se escondendo lá e levaram o corpo e sumiram. Tem uma discussão, assim, pra mim, é bem que o Osama Bin Laden se foi, se foi, nos tantos crápulas da história, se foi. Mas tem uma discussão, existe uma discussão sobre o método que foi usado pelos Estados Unidos pra encontrar, monitorar, entrar em território paquistanês, executar pessoas e levar embora o corpo. Existe uma discussão bem grande. Eu não quero dar spoiler à escola, mas a gente se vê semana que vem. É, eu imaginei. A gente se vê na semana que vem, que vai ser importante. Eu imaginei. Eu não vi o último episódio ainda, tá? A gente se vê na semana que vem. Bom, esse é o Era Uma Vez No Oeste, a gente tá junto com a Morada dos Canyons, arroba Morada dos Canyons, com um N só e apenas, apenas um N, e Y, fica ali em Praia Grande, um lugar maravilhoso, e tá com a gente aqui no Era Uma Vez No Oeste. Hoje, pra mim, foi um privilégio, eu me senti como os ouvintes, fiquei curtindo vocês dois e destilarem os seus conhecimentos. Tem um cara que vai ficar muito bravo com a gente. E com tesão. O ponto alto foi a cantoria, cara. Vocês falaram com tesão. Eu abrasileiro o programa. Tem um cara que vai ficar muito mais bravo. Quando eu falo demais, o cara me escreve. Porra, tu fala muito, cara. É um cara, porque os outros, na média, 16 mil que escutam cada episódio vão ficar felizes, escola. Então vamos lidar com a maioria aqui, porque a maioria gosta disso. Obrigado por estar aqui com a gente. Certo? Marcão, beijo pra ti. A gente se vê na sexta-feira, e aí a gente vai falar de Obamagate de 11 de setembro. Até mais. De Bíblia. Nós vamos falar de Bíblia. Ah, e Bíblia. Esqueci também. E aí a gente vai falar de Bíblia. E aí a gente vai falar de Bíblia.